A revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Eu sou o Cigano Igor, sejam todos bem-vindos ou bem-vindas. Vamos aqui dar início à nossa tiragem. A opção número 1 é o cristal rosa, a opção número 2 é o cristal da cor dourada. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Faça a sua escolha, mentaliza aí a opção número 1 ou a opção número 2, o cristal amarelo. Bom, vou dar início para você que escolheu o cristal rosa. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Bom, Dona Maria Padilha fala que a sua sorte realmente está em alta, tá? Você está vivenciando um período onde as coisas vão começar a acontecer. Sabe aquelas coisinhas que estavam enroladas, que toda vez que ia dar certo, travava? Dona Maria Padilha fala agora que você vai ser surpreendido e surpreendida com boas sortes, com boas notícias, vitórias no seu caminho, gente. Olha que sensacional. Chega, chega de bater na trave. Agora está chegando o seu momento de você ter vitória. Dona Maria Padilha traz para você isso. Surpresas, vitórias, boas notícias. Ou seja, gente, se prepara que esse ano é o ano das suas vitórias, é o ano onde você vai alcançar as suas metas, tá? Nada e ninguém pode te derrubar. Coloca nos comentários aí. Nada e ninguém pode me impedir de conseguir meus objetivos. Dona Maria Padilha está trazendo boas surpresas, boas notícias. Só que ela também pede para você ter sabedoria, tá? Verdade e sabedoria. Nunca deixe de ser você mesmo. Nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa que você é. Nunca perca a sua essência. Se você seguir o que a Dona Maria Padilha está dizendo, tudo que é seu vem na sua mão. Alegrias e comemorações na sua vida chegando. E aqui a espiritualidade menor, a Dona Maria Padilha tomando conta da sua vida, trazendo para você felicidade e prosperidade. Coloca nos comentários. Eu acredito na Dona Maria Padilha. Eu vou saber que você está aqui, ó, ligadinha, ligadona, no cristal da cor rosa. Sensacional! Vamos agora para o cristal da cor amarela. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, hein? Cambada de Exu. Cristal da cor amarela. O que a Dona Maria Padilha quer falar com você? Ó, a Dona Maria Padilha fala o seguinte. Uma pessoa que foi embora, uma pessoa que saiu da sua vida, uma pessoa que, infelizmente, faleceu ou morreu, essa pessoa vai te ajudar a você ter o equilíbrio, a justiça, numa determinada situação. Essa pessoa é uma pessoa que te quer bem, tá? Eu vejo aqui essa pessoa realmente trazendo uma boa energia para você, onde você vai ter justiça. Vou falar só de uma situação aqui que veio na mente muito forte. Você que está esperando dinheiro ou pensão por alguém que faleceu, esse dinheiro vai sair, tá? A Dona Maria Padilha trazendo isso para você. Para você que não tem nada a ver com morte, tá? Não foi uma pessoa que faleceu, você não está esperando nada dessa pessoa. Na justiça, uma pessoa que morreu e está nos seus caminhos te ajudando a equilibrar a sua vida. Bom, uma pessoa intermediária. De novo, falando que tem uma ajuda de um espírito ao seu lado que vai sim te ajudar a conseguir seus objetivos, vai sim te botar no eixo, tá? Bom, você, a consulente, Dona Maria Padilha, está se dirigindo a você nesse momento, tá? Não é por acaso que você está nesse vídeo. Dona Maria Padilha está falando para você. União chegando nos seus caminhos. Pode ser união amorosa, união de negócios, pode ser para você, meu amigo ou minha amiga, que quer aquele emprego, você que quer aquela vaga naquele concurso que você passou, você vai ter algum tipo de acordo. Você que quer vender sua casa, quer vender sua fazenda, quer vender seu apartamento, quer comprar o seu carro, quer comprar o seu apartamento, união chegando na sua vida, tá? Você tendo negócios, você fechando acordos. E a Dona Maria Padilha fala aqui o seguinte. Foi uma boa notícia chegando pela porta da rua. Ou seja, gente, a Dona Maria Padilha fala que vem na sua mão o que você quer. Vem notícias, vem felicidade, vem prosperidade. Está chegando a sua grande vitória. Você foi uma pessoa que nunca desistiu, balançou, mas a sua fé, através da Dona Maria Padilha, através de Deus, está trazendo para você tudo que é seu de direito. Se você acredita na Dona Maria Padilha, coloque três vezes o número 7 nos comentários, tá? Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu sou o Cigano Igor e... Eu sou o Cigano Igor e 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 o Cigano Igor.